Boa noite galera, apresentava o trabalho concluído Uma faquinha Do disco de arado Marca original Tattoo O cabo dela é A imitação da rabo do tatu 4mm de espessura 27cm de lâmina Também Extremamente fina de corte É isso aí galera Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo